Vamos falar um pouco sobre as línguas indígenas do Brasil? O Tupi originou-se da língua Tupinambá, que foi incorporada pelos colonizadores e missionários, sendo adotada como língua geral do Brasil. As línguas dos povos Guarani também foram se misturando e hoje em dia chamamos tudo de Tupi-Guarani, mesmo que não seja o mais correto. Essas línguas são muito faladas até hoje e muitas palavras Tupi-Guarani ajudaram a formar a língua portuguesa. Sabia? Por exemplo... Você já comeu abacaxi? Você já comeu mingau numa cuia? Já fugiu de um tamanduá? Conhece um tatu? E o saci? Já tomou suco de maracujá? Já andou de canoa? Conhece um guri carioca? Já foi para o Acre? Para o Amapá? Já comeu amendoim? Já comeu açaí? Gostou de saber dessas informações? Quais palavras do Tupi-Guarani você fala e não sabia? Escreva aqui nos comentários! E o Carijó já foi para o Ceará? Já foi para a Copacabana? Já comeu abacaxi? Quer saber mais? Visite este site muito legal sobre os povos indígenas pib.socioambiental.org Ah, e não deixem de curtir o nosso canal e as nossas páginas no Facebook! o Kuky, um o o o o o o Legenda Adriana Zanotto